Baby, tanto a aprender Meu colo alimenta você E a mim Deixa eu mimar você Adorar você Agora, só agora Porque um dia eu sei Vou ter que deixá-lo ir Oi! Vem! Vem! Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Carolina Aquela que está ali, a minha irmã Ela é... Nossa, ela é louca Espera aí É linda, né? Só tem que ser Tchau! 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 Música Quando eu não mais estiver Lembre que me ouviu dizer O quanto me importei E o que eu senti Agora, só agora Talvez você perceba Que eu nunca vou deixá-lo ir Que eu nunca vou deixá-lo ir Eu não vou deixá-lo ir Música Eu não vou deixá-lo ir Eu não vou deixá-lo ir Eu não vou deixá-lo ir